Estamos em Pipa, a gente tá aqui no Camping das Mangueiras, que foi o mais barato que a gente achou, a gente tava achando um pouco caro os valores dos campings aqui. Esse aqui é 30 reais por pessoa e a localização dele é ótima. Fica bem na frente da Praia do Amor, eu vou mostrar aqui a rua pra vocês, mas de todos os campings que a gente viu, esse ficava meio que no meio dos dois extremos que a gente quer ir. Hoje a gente vai pro lado direito, que é pro lado do Chapadão, acho que uma caminhadinha de 2,5km, 3km, e amanhã a gente vai pro outro lado até a Baía dos Golfinhos. O outro camping que eu vi era perto da Baía dos Golfinhos, então se eu quisesse andar até o Chapadão ia ficar um pouco longe, cansativo pra fazer num dia só. E aqui tá bem no meio, assim, então achei bom por isso. Então um dia eu faço passeio pra um lado, outro dia eu faço passeio pro outro, a gente vai fazer tudo caminhando, mas tem a opção também de pegar a van, que é tipo um ônibuzinho que tem aqui, e acho que é 3 reais por pessoa. Você pega na rua e vai pra onde você quiser, da Baía dos Golfinhos pra cá, enfim. Então se você fizer a trilha andando pela praia pra Baía dos Golfinhos e cansar, você pode subir pra rodovia e pegar a van pra voltar aqui pro centrinho de Pipa. Esse aqui é o camping, ele é pequeno, então acho que é um motorrão grande, vai ficar difícil de manobrar, e eu achei ele um pouquinho desnivelado, mas como não tava vazio, a gente pegou uma vaguinha boa ali, e ficou retinho, mas lá atrás tem uma área muito boa de barracas, tem banheiros, tudo. E saindo aqui na rua, olha, pra lá já é o centrinho, depois daquela placa, já começa o centrinho de Pipa, os restaurantes, barzinho e tudo, e virando aqui pra direita você chega na Praia do Amor, e da Praia do Amor você pode ir pras outras praias andando pela praia mesmo. É o camping das mangueiras. Então agora a gente vai sentir do Praia das Minas, a gente vai sair aqui da Praia do Amor, vai conhecer a Praia do Amor, vai passar pelo Chapadão, tentar subir em cima do Chapadão pra olhar a praia lá de cima, e ir até a Praia das Minas. Esse é o plano. E de noite a gente vai no centrinho pra ver como é que é, o que que tem, vamos ver o que que tem de opção vegana também, não sei se vai ter alguma coisa, mas a gente vai dar uma conhecida no centrinho de noite. Essa aqui é a Praia do Amor, e olha só como tem várias barracas, então se você quiser um pouco de estrutura, tem. Você pode ficar sentado aqui e ir pra lá, já é a parte mais deserta, assim, que não tem mais barraca e tal. E a Praia de Pipa tem esse nome, porque quando os portugueses passaram por aqui, eles viram aquela pedra bem no canto da Praia de Pipa, e acharam que ela parecia um barril de vinho, que eles chamavam de Pipa, então por isso tem esse nome. E aí e aí e aí E aí Agora voltamos da praia, tomamos um banho e vamos conhecer o Centrinho de Pipa. A gente passou de carro, foi até um pouco de sufoco, né? É, a rua bem apertadinha. Uma rua bem apertadinha, com um monte de carro parado e a gente com esse trambolho. Mas parece bem bonitinho, tem restaurante, barrazinho, assim, então a gente vai atrás de um mercado e dá uma olhadinha pra ver o que tem lá. Fala aí desse nosso achado. Veja se não é ouro. Depois de quantos meses procurando pão francês. Olha que pão francês bonito. E bonitinho ainda. Não é branco, pálido. Ele não tá assim, fresquinho, mas ele tá muito bonito. Finalmente encontramos pão francês. Chama Casa da Farinha, em Pipa. Hoje é nosso segundo dia em Pipa. A gente vai pela Praia do Amor, andando até a Baía dos Golfinhos. Espero ver um golfinho. E a gente vai cedo, né? Por causa da maré. Fala aí como é que é. É porque a maré, lá pra essa área, quando a maré sobe muito, você tem que ficar muito perto dos paredões. E os paredões tem aquele problema de poder cair e tudo mais. Então pra gente evitar de ficar perto dos paredões, então a gente tem que ir na maré baixa e a maré depois sobe. Isso. Por volta das quatro horas tá cheio. Quatro horas já tem que tá de volta, senão a gente não volta. E lá na Baía dos Golfinhos você só chega a pé ou de barco. Então acho que vai ser uma praia mais isoladinha, assim. Acabamos de chegar na Baía dos Golfinhos e já vimos dois golfinhos, mas bem longe. Eu vou tentar nadar pra ver se eu acho algo mais pertinho. O André acha que não vai ser possível, mas eu acredito que tem fé. Hum, tava pertinho. Pertinho, perto dos banhistas. Era bem longe. Não, longe porque a gente tava na praia andando. Eu quero nadar pra ver se ele passa do meu lado, entendeu? E aqui na Baía dos Golfinhos tem vários restaurantinhos. Eu achei que não ia ter nada. Achei que ia ser bem deserto, mas tem bastante estrutura. E aqui que tem as escadarias por dentro dessa mata aí pra subir e pegar a van pra voltar lá pro Centrinho de Pipa. A van é quatro reais, a gente descobriu agora. E aí se a maré encher, a gente vai voltar pela van. Senão a gente volta caminhando mesmo. E o golfinho apareceu bem aqui. Então vamos ver se aparece outro. E esse mergulho rendeu um total de zero golfinhos, 35 caldos e 4kg de areia no biquíni. Não deu certo, não. A informação de que era só as quatro, a maré cheia tava equivocada. Agora é meio-dia e já tá assim. A gente vai tentar atravessar mesmo assim, mas se não der a gente volta pra pegar a van. Agora é uma palda pro lanchinho. Fala aí o que que você falou. Será que as pessoas olham pra gente e falam assim, olha só um pobre, um pobre. Porque todo mundo nas cabaninhas, comendo comida e só a gente fazendo lanche. E aí E aí E aí E aí